Gente, acabei de acordar, e hoje não vai ter intro no canal. Oi, 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 oi. Eu senti um nervo esticando. Ah, bota esse bicho. Pega o bicho. Pega o bicho. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de minha vida. E hoje eu estou muito animado. Bom dia para a minha menina linda dos olhos brilhosos. Que tem um bichinho de anguiça. E para o meu amor, claro, eu guardei o mais especial. Um beijo de limpo. Vai, Lázaro, vem. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei porque o ser humano tem que acordar de manhã e escovar os dentes. Tudo deu errado essa vida. As pessoas que criaram essas normas da vida, elas criaram as coisas tudo invertir. O certo é você acordar de manhã e comer. Depois que você terminar de comer, você vai escovar. Porque não faz sentido nenhum você acordar de manhã, escovar e comer alguma coisa. Porque se você acorda, escova e come, você sujou os dentes. Enfim, vai ficar com os dentes sujos. Agora, o jeito certo é você acordar, comer e depois escovar os dentes. Fica com ele limpo. Tudo deu. Vamos ver como é que está o dia aqui. Oi, passarinho. Tem passarinho ali. Já falei para a Tainá que a tampa da privada tem ficado fechada. E veio um rato de lá de dentro. E aí? Olha o reservatório onde fica a pasta de dente com as escovas. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Olha! Isso está errado, velho! Eu não sei qual dessas duas escovas é a minha. Porque um dia a Tainá escola com a minha, um dia a escola com a dela. Não é sempre assim, mas por um erro do destino, ela falou que a minha era uma, quando eu fui ver era a outra e agora eu não sei qual que é a minha. É só bagunça. Tomando um copão de café com leite. Gente, como vocês viram aí nos últimos vídeos, eu e a Tainá comprou uma chupeta para dar para a Mel. Para quem não conhece o canal, a pessoa vai pensar assim... Tem! É, tem! É! Olha o neném do mim! Olha o neném do mim! Olha o neném do mim! Porque a Tainá viu na internet alguns vídeos dos donos comprando chupeta e dando para o cachorro chupar. E a reação do cachorro é muito engraçada. Se você comer o biscoito, não vai ganhar a pepeta. Quer o biscoito? Claro que não! Então tá bom. Tem aqui também uma coisa que você adora. Você quer um brinquedo de língua? Se pegar, não ganha a pepeta. É, que merda, hein? Tem também esse daqui que você adora, a tampa do Nononi. Não? Ah! Esse você não vai resistir. Hum... Pepeta. Pepeta! Ai, que pepeta mais gostosinha! Não! Deixa eu ver o Meguinho, o Thor... Ele... 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 Ele estava o dedinho assim, ele escavava. É, quando era neném a gente dava o dedo e eles ficavam chupando o dedo. É quando era neném. Vamos ver aqui a reação da Megu. E já se interessou. Perfente? Ah, vamos ver. Vai. Isso, se diz que o Caíque nunca teve um filho, ela nem abriu uma, mas deixa eu ver. Pô, como é que abre? Pô, mas tem que ferver, porque eu lembro que minha mãe fervia as chupetas da minha irmã. Deixa eu dar uma fervidinha. Cã, minha menina, é o bebê. Você não tem cara de bebê. Você não tem cara de bebê. Você não é o bebê. Me dá beijo. Tô brincando, não quero beijo não, mas me dá um beijo. Trim, pera bem? Pronto, chupetinha fervida, sem germes. Agora a gente vai ver a reação da Megu. Papai, isso aqui é uma pepita. Sabe o que é pepita? É de passar. Não é de comer e nem de baixar. É uma pepita, pai. É uma pepita, pai. É pepita pra brininho. Ela não quer, ó. Toma, Megu. Toma. Pepita, minha filha. Pepita. Oh, velho. O que ela tem que ser diferente do mundo? Ah, uma coisa pegou. Vai, pai, pega a pepita. Ela não quer, ela quase pegou. Deixa eu tentar. Papai. E a cara, por que ela não olha pra mim? Ó, pai, pepita. Ela não olha, velho. Papai, pepita. A pepita do papai. Véi, essa chupeta foi 7 conto e é a mais baratinha, né? Quanto que é uma chupeta boa mesmo? R$ 60,70. R$ 70,00 numa chupeta. Ela vem anti-cólica, anti-refluxo, é impressionante, cara. Ó, pai, bebedinha, né? É bebedinha pra você. Caraca, ela não quer, velho. A bebeda, né? A bebeda, né? Ele tá procurando passarinho. Gente, como vocês estão acompanhando aí no canal, vocês viram que nos últimos tempos tentaram entrar aqui em casa. Mostrei pra vocês como que foi, né? Relatei toda a situação. E o problema é que depois que aconteceu isso, andando aqui na onde eu moro, o pessoal me parou e me avisaram que o alvo era eu mesmo e que estavam interessados em levar minha moto. Então isso meio que aumentou uma preocupação aqui em casa, porque a gente não sabe da intenção de ninguém, né? E que nem eu relatei pra Tainá. Aqui em casa é minha casa. Eu jamais vou aceitar alguém invadir minha casa. Então a gente tá bem preocupado porque se chegar acontecer de alguém invadir aqui em casa, vai dar merda porque eu não vou aceitar. Porque eu penso assim, aqui é minha casa, meu ambiente. Alguém tentar entrar é a mesma coisa de nenhum tentar entrar no território do outro. Então se alguém entrar aqui em casa, vai dar ruim, velho. Porque eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir a pessoa entrar aqui em casa. E assim, o meu lugar, a minha família, eu defendo velho. A alma e tudo. Na verdade, eu acho que ninguém aceitaria, né? Você tá em casa de boa, a pessoa tentando invadir sua casa, você vai ficar quieto. Ninguém tem sangue de barata não. O único lugar que eu tenho pra deixar a moto é aqui embaixo. No caso, ela fica embaixo da escada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair agora e vou tá comprando uma corrente bem grande. Uma corrente bem forte com um cadeado bem grande também e bem grosso. Isso ficou estranho. Pra tá colocando na roda da moto, no quadril da moto e amarrando na pilastra e botando cadeado. Pra pessoa quando for vir tentar novamente, se isso acontecer, ela vê que tá mais difícil. Porque eu acho que se a pessoa entrar aqui, não vai dar certo não. A gente brinque tudo, né? Dá risada da situação, mas eu não aceito. Gente, já estamos aqui no dia seguinte. Eu falei pra vocês que eu ia lá ontem pra tá comprando a corrente e o cadeado, só que não deu pra mim. Aconteceu alguns imprevistos, porque eu sou um homem de negócios. E como eu já precisei sair com a minha mãe, então eu já resolvi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora a gente tá voltando pra casa. Só que antes eu vou tá passando numa casa de material de construção. Dos lugares que vende coisa de material de construção. e o cara tá com raiva de vida. Cadê a checa? O cara de BMW. Atrás de mim tem um carro esportivo das antigas. Eu tô sem moral nenhuma aqui. Dez minutos pra chegar. 4,5 km. Véi, olha a hora que é. Oito e quarenta e cinco da manhã. Ah, não. Passar debaixo da minhoca. Minha mãe tá com os papos de minhoca pra cima de mim. Falando um negócio de minhocão e de minhoca. Uma mulher dessa idade. Casada. Dois filhos. Me fala pra mim. Eu tô falando do minhocão que a gente passa lá. Que que é minhocão? Passa debaixo do... Minhocão. Quem é a insã consciência passa debaixo de uma minhocão? Não é minhocona não, menino. É minhocão. É o nome. Ah, eu não vou falar nada. Olha o estádio do Palmeiras, moleque. Tá tudo errado. A placa lá, ó. Minha mãe só me dá dor de cabeça, velho. Olha se eu vou contar dor de cabeça que você me deu. Fale uma dor de cabeça que eu já te dei. Eu acho que caiu. Quebrou no braço. Caiu soltando pipa. Deu uma estilingada na janela da mulher. Quebrou o filho da casa da mulher. Agora eu vou falar até a mentira minha. Fala. Não. Então... E aí não me deu dor de cabeça não, né? Vou dobrar o braço. Ficar mais de ano fazendo fisioterapia. E aí eu tentei arrancar você na sala de cirurgia. O médico tinha dito que você tava com problema. E eu tenho que arrancar você já lá. Todo peladão. Vestida. E aí tu chega no lugar. Olha isso aqui. Olha só. Olha só. Lavar a mão. Tchau sujeira. Adeus cheirinho de suor. Achamos aqui os cadeados. E um dos maiores a 60 reais. Olha isso aqui. 144 reais. E bagunça. Tu acha que é forte? Claro né filho. Carvalho eu não vou levar moto não. Vou levar o cadeado. O cadeado tá mais caro que a moto. Achamos correntes. Bora ver. E é de ouro. Ah essas aqui ó. Tem que ser essa aqui ó. Eita a bicha pesada da conchecha. Tem que ser essa aqui gente ó. Aí tá uma boa pergunta. Como é que compra isso? Você compra isso não? Também não tem. Wake up honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend me your baseball cap. Let's make the dance. Oi pai. Oi gente. Eita que saudade né. Que saudade né. Eita que eu cheguei em casa e amanhã tá assim. Belezã né. A ideia era passar a corrente nela. E passar a corrente nessa pilastra. Antes a chave do portão era essa aqui. Que ela é fininha. E agora mudou pra essa daqui. Que dizem que é uma fechadura mais difícil de se abrir. É gente estamos fazendo o que pode né. Na medida do possível. Pra nada de ruim acontecer. Então quando eu for lá guardar o carro e pegar a moto. Eu volto aqui com vocês. Até mais. Gente já fui lá guardar o carro. Agora vou descer lá embaixo. E vou colocar a corrente. Pra vocês verem como que vai ficar. Bora abrir aqui o bichão. O tamanho disso aqui é a grossura disso. Se levar já é bagunça. Ó a ideia é passar aqui. Abraçar a mureta. Se a pessoa for levar a moto. Vai ter que levar a mureta. Pega aqui ó. Passa aqui. Fecha e já era. Desse jeito agora. A pessoa vai vim daqui ó. Já vai dar de cara. Plau. 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 Ave Maria. Com o coração chegou a bater. Gente então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou se inscreve no canal. Pra você receber os próximos vídeos. Não esquece de deixar o joinha no vídeo. Antes de sair. Então é isso. Um beijo no PSC de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.